Olá, sou Cíntia Castro, pesquisadora colaboradora junto à Universidade Federal de São Carlos e autora do artigo Perfil de Interleucina 6 e TNF na formação de células espumosas, um método aprimorado usando a sonda de isotiocianato de fluoresceína. Neste trabalho, apresentamos um protocolo otimizado para a formação de células espumosas, que são células geradas a partir de macrófagos expostos à lipoproteína de baixa densidade, o LDL. As células espumosas têm um papel importante no desenvolvimento da aterosclerose. Nosso trabalho contribui para o entendimento da liberação de interleucina 6 e TNF-alfa em resposta a várias concentrações de LDL oxidado. Leia o artigo completo disponível na revista Arquivos Brasileiros de Cardiologia.